Olá pessoal, já estamos a caminho de Palm Springs, olha os meus companheiros de viagem, Nenas, Maiarinha, Lucas, e o Rafa, e no carro da frente, aquele conversível que tá ali, que é no Itaís, acho que já mostro pra vocês. Ele vai chegar sem dread lá. E aí meninas, tudo bom? Esse é o Nenas, tá solteiro, nosso amiguinho de Orlando, se vierem pra Orlando, aluguem carro com eles, como que é? Quem viu um rental car, vou deixar o Instagram pra vocês aqui embaixo, vocês podem alugar os carros pra vocês com eles, é super fácil, sem burocracia, maravilhoso, não é? Isso mesmo. Ele já veio um querido de brinde, você pode alocar um querido também. Paramos aqui no meio do caminho, pra abastecer e comprar uns kituts, tá um vento galera, tá um vento surreal, quero só ver como vai ser pra fazer suas fotos nesse deserto maluco. E eu vim aqui pegar meus cheetos puffs, eu sou viciada, olha ele. Eles tão fazendo bullying comigo só porque eu comprei uns cheetos de queijo, de verdade. De verdade. Tá escrito aqui ó, made with real cheese. Cês parem de fazer bullying com a brogueira, cês parem. Eu tô maravilhosa, eu entro nos lugares e o povo fica tipo, que que essa menina tá com esses brilhos na testa? Essa doja. Mas tudo bem. Duas dojas. Hum, gostei da criança. Mas não gostei mais porque não é da minha coleção, tchau, beijo. Música Cara, eu acabei de ganhar um subscriber. Aqui no Five Guys, o mocinho do caixa que me atendeu, ele perguntou se eu era vlogger. E eu falei que sim. Aí ele me inscreveu. Ele se inscreveu. Me inscreveu? É, ele me inscreveu. Ó, lanches. Agora, já tinha divas, né? De Califórnia. Como é que é que faz? Isso aqui é uma armadilha. Tem um botão no painel. Esse carro é uma armadilha, você mexe no banco dos outros. Tá evasivo da porra. É quando você tá de saco cheio, depois você aperta. Tem um botão ali no painel que você abre. Se o cara fizer abaixo, isso aqui ó. Dá no coco. No caso, a Nayara levou todas, né? Já sei desviar já. É tipo um pedala robinho. Música Estamos prontas. Já tô com meu look maravilhoso. Primeiro dia de Coachella. Nossa, tô muito animada gente, sério. Eu sempre sonhei e pirei em vir nesse festival. Nem tô acreditando que eu tô aqui. Música Música Chegamos! Olha só que lindo. A gente não conseguiu chegar durante o dia. Pegamos já o pôr do sol. Porque... Nossa, foi muito corrido pra gente. A gente chegou hoje em Palm Springs. E... E já se arrumou. Fechei aqui no hotel. Veio pra cá, enfim. Foi uma correria louca. Mas é muito maravilhoso aqui. Olha o meu look, gente. Vestido de lurex com estrelas de veloura. Coisa mais linda. E... A gente acabou de fazer a foto desse look. Hum... Eu amei. É muito lindo aqui. É tudo tipo meio coloridinho, sabe? E olha quem chegou! Olha quem chegou! Uuuuh! Nath e Lucas. Uuuuh! Muito feliz de estar com eles aqui. Ai, maravilhoso. Agora vamos curtir, né? Chega de tensão de fotos. Vamos curtir. Vamos comer. Vamos fazer um xixi que eu tô precisando. E vocês, meninas? Ai, meu Deus! Fazer um xixi, meu. Tô precisando. E aí, gato? Seu óculos é maravilhoso. Eu não queria falar nada. Ah, uma castiga. Eu vou bem. Ou uma castiga. Me tenho um xixi. E aí 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 E aí